Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Mesmo na noite mais triste em tempo de servidão Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passam. Obrigado. 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 Obrigado.